9 horas e 58 minutos deste 8 de março, dia internacional da mulher, aliás, diga-se de passagem, que esse seu dia mulher seja sensacional, não só hoje, né, fica esse negócio de data, mas já que é pra lembrar então, que hoje você tenha um dia repleto de coisas maravilhosas, que seu marido, sua companheira, te proporcione um dia sensacional, mas pra ele ser sensacional mesmo, pra fechar com chave de ouro, podia fechar com Toyota, é ou não é? Aqui na Mori Motors Toyota, o seu dia internacional da mulher com certeza vai ser diferente, por isso a gente vai começar a falar e te mostrar as opções, mas antes disso, Fernanda, feliz dia internacional da mulher pra você também, viu? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado, bom dia a todos e eu quero desejar um excelente dia internacional das mulheres pra todas e convidar todas pra virem aqui pra escolher o presente do dia, pronto aí, ó. Tá vendo? É só vir até aqui, escolher o presente que vai ter botão de rosa, que eu vi que tá chegando aí pra mulherada, inclusive, que vier até a loja hoje, viu? Vamos falar de ofertas, porque é isso que o pessoal quer saber, de condições, as melhores condições estão na Mori Motors, a sua concessionária Toyota, pra Jaú e região, né, Fernanda? Exatamente. Nós temos desconto de IPI mais taxa zero. Juntou tudo, Fernanda? Juntou tudo, ficou maravilhoso. Toda a linha Iaris, Corolla, Sedan e Corolla Cross com taxa zero, mais o desconto de IPI e mais, ou 5 mil de bônus em acessórios originais da sua escolha. Ou seja, eu posso pegar todos esses carros que você disse aí, vai desde o Iaris, inclusive Iaris 2023, que já é sensação no mercado de notas máximas em todas as categorias. Eu posso, inclusive, ter bônus de 5 mil reais em acessórios, é isso? Isso, exatamente. Você que não quer utilizar a taxa zero, ah, eu não quero financiar, ou eu quero financiar um valor maior, não quero fazer na taxa zero, então você pode optar por escolher 5 mil reais de acessórios. E tem mais! Temos também o ciclo Toyota, onde você dá uma entrada, paga parcelas menores em até 48 meses e fica com residual no final. E mais, agora você pode comprar o seu carro Corolla Sedan e Corolla Cross em apenas duas parcelas. Duas? Como é que funciona isso? Você dá uma entrada, fica dois anos sem pagar absolutamente nada e você vai pagar um residual só na última, depois de dois anos. Assim é bom, hein? Muito bom! Maridão, a mulher que está querendo carro, está precisando trocar o carro da mulher, aproveita. Sua companheira está precisando trocar de carro? Aproveita e, ó, se não tem condição de comprar um zero quilômetro, não tem problema. O melhor e maior estoque de seminovos também está aqui na Mori Motors, a sua concessionária Toyota, né, Fer? Isso! Nós temos também os seminovos que são carros com procedência, garantia e temos também os certificados Toyota. O que é isso? Os carros Toyota com baixa quilometragem, além da garantia que a fábrica dá, a fábrica mesmo, a montadora, proporciona mais um ano de garantia para esses carros. Isso é sensacional, porque você sai por aí geralmente, quando você compra carro, em garagem e tudo mais, nada contra, mas são só três meses e garantia acabou, depois é por sua conta e risco. Aqui tem um ano a mais de garantia pela Toyota. Exatamente! Como são carros bem novinhos, provavelmente vai ter mais um tempo de garantia da montadora ainda e o adicional de um ano. Olha que maravilha tudo isso no mesmo lugar, é só você vir até a Mori Motors Toyota, porque é o seguinte, vamos pensar o seguinte, situação está apertada, está difícil, você quer usar o seu carro para comprar outro? Você quer dar o seu carro como entrada e pegar a diferença? Você quer vender o seu carro? Aqui também dá, né? Com certeza! E fazemos a troca com o troco, nós te devolvemos o dinheiro o quanto você precisar e financiamos em até 60 meses. Olha que sensacional! É para comemorar de pé o Dia Internacional da Mulher, de pé não, comemorar aqui na Toyota, não de pé não. É que, viu, condições assim, estava difícil de ver condições para comprar carro assim, hein? Então, ainda mais carros que tem nota máxima em segurança, custo-benefício, viu? É tecnologia japonesa, gente, japonês não faz nada errado, eles fazem tudo certo, colocam tudo no lugar e especificamente tudo o que a gente precisa, seja no quesito segurança, no quesito tecnologia, seja no quesito custo-benefício, né? Exatamente! Vem para cá que nós temos toda a linha Toyota para você fazer o test drive. Isso é importante também, você pode conhecer o carro, mas ó, vai pelo Boni, nem precisa, viu? São carros excepcionais. Pode ser hoje o Dia Internacional da Mulher, como pode ser o dia que você quiser. O importante é você realizar o seu sonho e fazer negócio excelente de verdade. Fer, mais uma vez, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e tá todo mundo convidado, quem vier hoje ganha até flor, hein? É isso aí, nós temos rosas para todas as mulheres. Parabéns. Parabéns para todas. Obrigado, Fer, essa é a Fer e aí tá feito o convite, você vem para Mori Motors, a sua concessionária Toyota aqui em Jaú ou em Bauru, aproveita o Dia Internacional da Mulher, faz a sua compra ou, como eu disse, de segunda a sábado, as duas concessionárias abertas para que você realize de verdade o sonho da sua vida. Pode vir, porque aqui, ó, pode vir, é sério, aqui na Mori Motors, a sua concessionária Toyota, você faz negócio excelente, aqui dá negócio excelente de verdade.